Ranking mostra a folha e salários dos principais jogadores do futebol brasileiro. E aí, você sabe qual atleta mais bem pago do Brasil? Vamos junto nessa jornada para saber os três maiores salários dos principais times do futebol brasileiro. Mas antes, você sabe, né? Dá aquela moral deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque estamos formando uma família maravilhosa. Apesar da pandemia ter afetado a receita dos principais clubes do futebol brasileiro, salários milionários seguem sendo pagos para alguns dos maiores jogadores que atuam no país. Confira agora o ranking completo. Em décimo, no Fluminense, Fred é o jogador mais bem pago com R$ 500 mil de salário mensal. Em nono lugar, no Atlético Paranaense, o atacante Carlos Eduardo é o jogador mais bem pago do grupo com um salário de R$ 450 mil. Em oitavo, no Santos, está Carlos Sanches. O uruguaio é o jogador mais bem pago do Peixe com um salário de R$ 500 mil. Já no Internacional de Porto Alegre, o peruano Paolo Guerreiro com R$ 800 mil. No São Paulo, está em sexto, João Rojas se tornou o jogador mais bem pago do time com um salário de R$ 820 mil. No Corinthians, o atacante William, recém-chegado da Europa, ganha R$ 1,5 milhão por mês. Já no Grêmio, o jogador Douglas Costa tem um salário de R$ 800 mil por mês. No Atlético Mineiro, o Hulk e o Diego Costa são os dois jogadores que têm um maior salário de R$ 1 milhão e R$ 300 mil por mês. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o jogador mais bem pago dentro do rubro-negro com um salário de R$ 1 milhão e R$ 600 mil. E no Palmeiras, o atacante Dudu se tornou um jogador com um maior salário do futebol brasileiro, R$ 2 milhões e R$ 100 mil por mês. Incrível, né, galera? Como os clubes têm pago a esses jogadores, aqueles que vieram da Europa, aqueles que estão aqui no Brasil e o clube está tentando, a todo custo, manter esse jogador para não deixá-lo ir embora. Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e tamo junto! Tchau, tchau!